Pessoal, excelente tarde a todos. Em resposta a algumas pessoas que deixam sempre nos comentários sobre a adubação que eu utilizo para crescimento dos cactos suculentas, então hoje eu vou mostrar para vocês o que é que eu utilizo. E antes de mostrar o adubo que eu utilizo, eu vou mostrar o crescimento das minhas suculentas. Quem me acompanha vai lembrar de todas as plantas que eu mostro. Essa daqui, quando eu mostrei, ela era bem pequena, no vasinho, tipo esse aqui que eu vou mostrar agora, um vasinho como esse. Esse é um tipo de cedo. Aqui mais um dos que cresceram muito. Vocês podem observar, é comum essa planta crescer, mas não no intervalo de tempo tão curto. Aqui são plantas que eu tenho há menos de um ano. Então o crescimento está muito grande. Aqui, o rabo de macaco, se vocês assistiram os meus vídeos antigos, vai lembrar. Esse é uma muda da minha matriz grande, que eu disse que ia separar, cortei, fiz vídeo cortando. Então, mostrei depois no saco preto, onde eu faço o primeiro replante. E hoje estão desse jeito. Vocês podem ver que o crescimento das minhas suculentas é bem avançado. Aqui mais um rabo de macaco. Olha o tamanho. Tudo crescendo muito rápido. Então, vamos lá para o que é que eu utilizo, né? Eu vou abaixar aqui para mostrar para vocês o que é que eu utilizo. Aqui o adubo que eu utilizo. Esse adubo, ele é chamado de torta de mamona. A torta de mamona, ela é feita a partir das sementes de uma planta chamada mamona. As sementes são secas. Depois de bem seca, triturada. E aí coloca para secar, para retirar o molho que ela tem e ficar desse jeitinho aqui, né? Tem que estar bem sequinha para ficar desse jeito. Quando a gente vai aplicar em vasos como esses que eu mostrei, desse tamanho, a gente coloca uma colher de sopa. Aqui a colher de sopa é essa aqui, né? E em vasos menores, vai colocar a colher de chá. Se vocês procurarem para comprar já prontinha, em casa de produtos agropecuários, vende. E se vocês forem de locais de zona rural, vocês podem estar pegando as sementes secas, né? Só secas. E triturar para estar utilizando. O adubo é bem simples. Vocês não vão gastar nada se for fazer, pegando as sementes. E se for comprar, é bem barato. Então, espero ter ajudado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.